Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje, Joseli Parente Camelo. Ele é o presidente do Superior Tribunal Militar. Ele é um tenente brigadeiro do ar, o que na Força Aérea Brasileira equivale ao cargo de general, a função, a patente de general, quatro estrelas do Exército. Ministro Joseli, boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite, senhores telespectadores da Rede TV. É uma honra muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com o Kennedy, que eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Finalmente, a gente se conhece pessoalmente. Já tinha ouvido falar do senhor também e a gente nunca tinha se encontrado. Muito bom entrevistar o senhor. Assunto da semana é essa tragédia no Rio Grande do Sul. As enchentes, um desastre natural. Na quarta-feira, se atingiu o número de 100 mortes, o que é muito grave. A gente tem uma perspectiva ainda de piora do que está acontecendo lá, a previsão ainda de chuva. E as Forças Armadas, elas estão numa atividade muito importante de socorro à população, resgate das pessoas, resgate de animais, transporte de alimentos. No mundo de emergência climática, me parece que as Forças Armadas vão ser chamadas cada vez mais para esse tipo de atividade. Isso está previsto como uma função das Forças Armadas, ministro? Afirmativo. Olha, nós temos a Lei Complementar nº 7, que ela traz que cabem as Forças Armadas como atribuições complementares. É cooperar com o desenvolvimento nacional e com a defesa... Defesa civil. Civil. Com a defesa civil. Então, com isso, então, isso com determinação do Presidente da República. E o Presidente da República já determinou que as Forças Armadas, então, dessem o apoio incondicional para os nossos rio-grandeses. Pois é, a FAB, inclusive, vai providenciar voo para os jornalistas, a Rede TV vai participar. E o senhor falava dessa função complementar. Tem um paralelo que se faz com o estado de guerra. Esse paralelo, o senhor acha que ele é pertinente? E se é, explica para a gente por quê. É completamente pertinente. Nós consideramos que hoje o estado do Rio Grande do Sul vive um estado de guerra. O estado do Rio Grande do Sul transformou-se, para as nossas Forças Armadas, em um teatro de operações, onde nós estamos dando todo o apoio possível para que nós possamos contribuir melhor para aquela atividade. E nós estamos utilizando, todos nossos, tanto na área logística, como na área de pessoal, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós treinamos para a guerra, nós estamos utilizando para salvar vidas e atender toda aquela população vulnerável. E aí haverá uma fase 2. A gente sabe que, por exemplo, as Forças Armadas têm uma área de engenharia muito forte, a reconstrução do estado, a desobstrução das vias quando a água baixar. Só prever que essa presença militar lá, ela vai demorar bastante, ou seja, será necessário muito tempo ainda? Eu acredito que por bastante tempo. E também, e nós estamos tratando, quando eu digo que tratamos tudo como um estado de guerra, por exemplo, dos nossos voos de helicópteros, nós voamos em uma situação extremamente marginal, como se estivéssemos em uma guerra. Então, tudo o que nós vamos fazer, o nosso pessoal será utilizado no seu esforço máximo para atender a população. Inclusive, correram um risco altivo, mau tempo, tudo isso, né? E toda a nossa logística está à disposição. Nós estamos fazendo voos diários, transportando mantimentos, alimentos, água, para aquela população carente. O Brasil tem a Amazônia, uma fronteira tremenda, tem a chamada Amazônia Azul, que é o nosso litoral. O Brasil tem essa dimensão continental. O governo Lula está muito preocupado com as fronteiras. A gente vê uma questão na Amazônia, dos países da Amazônia, por exemplo, combaterem o crime organizado juntos, a preservação ambiental juntos e a presença das Forças Armadas nas nossas fronteiras e na fiscalização do nosso litoral, ela é fundamental. O senhor acha que no governo Lula, essa relação com as Forças Armadas, ela melhorou em relação ao que era o Lula 1, o Lula 2? Há uma evolução no sentido de um governo de esquerda com as Forças Armadas? Olha, eu vejo, eu não diria que há evolução, porque eu sempre vi que sempre tivemos uma relação excepcional. As Forças Armadas com o presidente Lula sempre teve uma relação excepcional. O senhor trabalhou, inclusive, com ele no primeiro mandato dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, tive esse privilégio. E eu vejo que com aquele 8 de janeiro, muita coisa ficou em dúvida com a relação das Forças Armadas com o governo federal. Naturalmente que houve uma certa desconfiança de alguns setores. Mas com relação ao presidente Lula, ele confia integralmente nas Forças Armadas e isso é recíproco. Então, eu não diria que foi uma evolução. Mantivemos todo esse bom relacionamento. E o presidente Lula sabe da importância da defesa até mesmo nas relações internacionais. E por isso ele tem contribuído muito com as nossas Forças Armadas. O presidente Lula tem sido excepcional para as Forças Armadas. E quem viaja, acompanha o presidente Lula, tem feito algumas viagens, vê isso. E, de fato, ele com o ministro Múcio, o ministro da defesa, ele optou por uma estratégia de conciliação com as Forças Armadas, de recuperar um relacionamento. Porque as Forças Armadas eram muito presentes no governo Bolsonaro. Exatamente. E para melhorar essa situação, ele colocou o ministro Múcio, que tem sido uma pessoa essencial na relação tanto com os comandantes como na inter-relação com o presidente da O ministro Múcio está fazendo um trabalho excepcional à frente do Ministério da Defesa. Pois é, havia uma certa desconfiança em relação ao Múcio no começo, para a relação com as Forças Armadas, os comandantes militares da época do Bolsonaro tiveram uma certa rejeição. O senhor faz uma avaliação positiva. Por que é positivo o trabalho do Múcio? É positivo, primeiro, porque ele é um homem de muito diálogo. Ele é um homem muito fácil de trato. E ele é um homem muito compreensivo e muito tolerante. O ministro Múcio realmente enfrentou um momento muito difícil naquela transição, onde nós tínhamos, como você falou aqui, elementos que vieram do governo Bolsonaro um pouco resistentes, até conversar com... Mas ele se levou isso com muita naturalidade, procurou conversar com todos na medida do possível e, com isso, houve realmente um relacionamento que hoje, eu diria que é fantástico. E todos gostam muito de como o ministro Múcio está conduzindo o Ministério da Defesa. Ministro Jardim, nós vamos falar um pouco mais desse papel das Forças Armadas, mas queria, antes disso, falar do STM, né? Explica para a gente qual é o papel do Superior Tribunal Militar, por que é necessário, numa democracia, ter a justiça militar, né? Que ela analisa os crimes cometidos por militares e crimes que se viscometam envolvendo assuntos militares, né? Explica para a gente por que ela é importante. Olha, ela é, primeiro, a partir da existência formal de um exército formalmente constituído, nós temos a necessidade de termos uma justiça militar. E isso vem desde os tempos antigos. Foi assim que, no dia 1º de abril de 1808, uma das primeiras decisões do então príncipe regente Dom João foi, então, de criar o Conselho Supremo Militar de Justiça. Nossa justiça militar, que é a justiça mais antiga do nosso país. Então, ela vem dando um exemplo excepcional para o mundo. Criada com a chegada da família real portuguesa em 1808. D. João VI. D. João VI. Em 1808, na época, ele era, então, o príncipe regente, D. João. Então, criou-se, então, a justiça. Qual é o nosso papel? É tutelar a disciplina e a hierarquia no seio das Forças Armadas. E isso é essencial. Ter uma justiça especializada, que conheça as especificidades da vida militar. Porque, olha, se as nossas Forças Armadas vieram a se desorganizar, tornam-se elas impotentes para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, colocando em risco, inclusive, a soberania do Estado. Então, é extremamente importante uma justiça. E nós, no Brasil, somos exemplares no mundo. De um modo geral, no mundo, funcionam de duas formas diferentes. Ou como um tribunal do executivo, que nós já fomos lá no início do século, ou como um tribunal permanente, um tribunal que é imposto pelas Forças Armadas. Então, a nossa justiça militar é exemplo do mundo. É porque, no Brasil, ela é parte do Poder Judiciário, tem países em que a justiça militar está dentro das Forças Armadas, dentro do Executivo. Está dentro do Executivo. Então, isso aí poderá haver uma certa cooperação ali dos ministros. Tem mais independência no Poder Judiciário. Então, nós somos completamente independentes. Nós, quando somos designados ministros, nós somos sabatinados no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, e após passar na Comissão e no Plenário, o presidente nomeia. E, quando nós assumimos, nós, então, passamos, então, para o Poder Judiciário. E nós não temos nenhuma subordinação nem ao presidente da República, nem ao ministro da Defesa e nem aos comandantes militares. Nós estamos dentro da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Com isso, julgamos com independência, julgamos com a nossa consciência, com as nossas leis e com a Constituição do nosso país. Ministro, falar um pouquinho da sua experiência como Tenente Brigadeiro do Ar, a gente vê mudanças na forma de guerrear, né? Eu cobri duas guerras, a Guerra do Kosovo em 99 e a Guerra do Afeganistão. Eu me lembro da Guerra do Kosovo, a OTAN, a Força Aérea, os aviões voavam a 4 mil metros e jogavam as bombas e já tinham a importância grande da balística. Eu estava num hotel e eles bombardearam a rádio e a TV Serve em Belgrado com um míssil. Então, a balística é cada vez mais importante. O que a gente tem agora nas novas guerras, inclusive, são as naves não tripuladas, para diminuir o risco ainda de perda de vidas. Então, é quase que uma coisa... A balística de lá para cá evoluiu muito. O Afeganistão também, né? Houve uma ocupação americana, ali é um terreno muito difícil, em solo. Ficaram 20 anos, saíram em 2021 e o Talebã voltou ao poder. Quando o senhor olha para o futuro das Forças Armadas Brasileiras, elas estão antenadas com as mudanças na forma de guerrear? Ah, estão completamente antenadas. Realmente, tudo isso requer muitos recursos, né? Mas os governos têm entendido, né? E hoje nós temos uma aeronave de primeiríssima linha, que é o Gripen, onde nós estamos já recebendo essas aeronaves. Inclusive, ela vai ser fabricada no Brasil. Vai ser fabricada pela Embraer. Uma aeronave super sônica de última geração. Então, nós temos acompanhado todos esses movimentos. Essas aeronaves não tripuladas têm sido, inclusive, usadas para identificar lá no Sul, sobreviventes, para sobrevoar. Então, isso é muito importante e nós estamos acompanhando todo esse movimento. Naturalmente, no momento, um pouco mais lento. Mas, na medida do possível, os investimentos são colocados para que atenda a essa situação. Você vê que na maria nós estamos desenvolvendo um navio nuclear, né? Submarino nuclear. Desculpe, né? Submarino nuclear. Então, estamos avançando bastante nas Forças Armadas, acompanhando esse desenvolvimento no mundo. E a mentalidade de formação dos novos oficiais, né? As Forças Armadas Brasileiras, elas têm uma tradição, né? Teve o golpe militar de 64, teve a Revolução de 30, Proclamação da República. Ela está muito ligada à vida civil. O Supremo acabou de decidir, deixar claro, que não há uma tutela militar da vida civil. Mas muitos militares, e o então presidente Jair Bolsonaro, entendia que sim, que isso acontecia. Como é que o senhor vê essa visão, né? Essa avaliação de que as Forças Armadas têm uma tutela sobre a vida civil no Brasil? Olha, as Forças Armadas evoluíram bastante. Tivemos o período do Império, né? Onde reis e imperadores realmente é que dominavam, mandavam, determinavam, tanto no Judiciário como no Executivo, elas criaram, o D. Pedro I criou o Quarto Poder, que foi o Poder Moderador. Depois tivemos a nossa República, né? E com isso, nós amadurecemos, nós vivemos um outro momento, amadurecemos muito. Porque, ao longo do tempo, o Judiciário é que deveria exercer esse papel que exercia lá o D. Pedro como Poder Moderador. O Judiciário é que tem que realmente mediar essas situações. E nós, ao longo do século passado, tivemos, como você falou, muitas revoluções, né? Tivemos lá os 18 do Foz, tivemos uma Revolução de 30, Intentona Comunista, tivemos uma série de Revoluções e depois é de 64. Mas por quê? Mas 64, perdão da palavra, não é Revolução. 64 foi um golpe, não? Não. Deixa eu só te explicar. Vamos lá. Vamos dizer importante. Naquele momento, o Judiciário não fez. Então, por omissão de quem deveria fazer, as Forças Armadas sempre interferiam, até para o bem da população. E chegamos, então, em 64. 64 foi necessário, porque naquele momento, as Forças Armadas, a nossa hierarquia e disciplina estavam indo para o espaço. Mas foi necessário por quê? O comunismo estava... Naquela época, nós tínhamos aquela ameaça do comunismo, né? Nós vimos que o João Goulart, ele entrava no meio daqueles militares subalterno e fazia o que eles queriam. Por pedido deles, ali em março de 64, ele substituiu o ministro da Marinha. Então, naquele momento, para colocar as coisas em ordem, as Forças Armadas atenderam a um apelo da população, a imprensa, os empresários, os religiosos. Então, todos queriam. Não vamos dizer que só houve acertos, porque o primeiro erro foi se manter no poder por longo tempo. Pois é. Por que não passamos logo? Porque alguma coisa foi acontecendo, achavam que teriam que colocar as coisas nos eixos na economia, mas depois começou a vir, então, a nossa guerrilha rural, a nossa guerrilha urbana, veio a repressão. Aí foi uma bola de neve que aí se transformou em tudo que aconteceu. Mas esse começo, esse início, esse primeiro momento, eu tenho a sensação de que as Forças... E outra coisa, não foi comandado. Foi a situação naquele 30 de abril, lá no Motoclube, foi tão grave aquele discurso, que aqueles militares que não estavam acompanhando, que estavam do lado do João Goulart, mudaram. Porque foi transmitido ao vivo aquilo ali, e o Mourão disparou aquele processo em Minas Gerais. Ele sai de Juiz de Fora e o golpe se concretiza em 1 de abril. Então, foi uma coisa que não foi comandada. Ela foi alto, foi lá em Minas, depois em São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste, e aí criou-se, então. O senhor está aqui para ser entrevistado, o senhor está aqui para ser entrevistado, a sua opinião vai ser com todo o respeito. Mas é importante a gente olhar para o que aconteceu em 1964. Havia uma previsão de eleição em 1965. Não, isso sim. Os principais candidatos seriam o Juscelino, que tinha sido presidente, o Carlos Lacerda, governador da Guanabara, que não tem nada de comunista, e o Magalhães Pinto, que era governador de Minas. Esses eram os nomes mais fortes para a sucessão em 1965. Não havia um risco real de o Brasil virar comunista. Mas naquele momento de 1964, nós tivemos eventos em março daquele ano que foram terríveis. Mas Jean Goulart fez um comício no dia 13 de março de 1964, em frente ao quartel general do Exército, às quatro horas da tarde. Mas isso justifica uma intervenção militar para acabar com a democracia? Não com a democracia, mas com as forças armadas dilaceradas, sem disciplina, sem hierarquia, esse Brasil ia virar o quê? Mas o ministro Azele, a ditadura durou 21 anos. Mas aquilo, o previsto naquele, eu estou falando daquele momento, durou 21 anos. Aquele momento, o previsto era durar dois anos e passar para o meio civil imediatamente. Mas as coisas foram acontecendo e permaneceu. Foi um erro. Agora, eu não vou dizer que não foi necessário em 1964. Só acha que foi necessário. Depois, tivemos uma série de erros que foram sendo acumulados, virou uma bola de medo. E para o senhor não foi golpe, foi revolução? Para mim foi revolução. E outra coisa, golpe é esse termo. E 30 foi um golpe de 30, que foi demitir o presidente da República, não deixar o outro assumir. É tratado na história como revolução. 30 é tratado como revolução. O Estado Novo já não. Na Revolução Republicana, na Revolução Republicana, tiraram o Imperador. Eu sou obrigado a discordar do senhor. O Imperador... 64 foi golpe. Interromperam a democracia no Brasil. Não, realmente... Tinha um presidente eleito. Mas naquele momento o Brasil... O Jânio era vice. O Jânio renunciou. Se fez o parlamentarismo. Se desestabilizou o governo do Jânio. Havia, de fato, uma atmosfera de guerra fria. Uma união soviética, um mundo dividido. Não, isso são dos estados. Os Estados Unidos. Era um mundo diferente. E houve apoio... Era um mundo bipolar. Social, isso. Nós tínhamos a ameaça do comunismo. Nós tínhamos que verificar que isso era muito importante. A gente não deixar que o comunismo viesse para o Brasil. Não deixar que as forças armadas fossem... Não havia essa ameaça real, ministro. Não havia essa ameaça real. É tanto que... Tanto que a guerrilha foi decimada em... É tanto que a sociedade brasileira é que praticamente conduziu as forças armadas com a marca da situação. Inclusive, a imprensa apoiou. Realmente, a gente não deve considerar, realmente, a possibilidade de ter, realmente, uma ruptura democrática. Isso é muito ruim para o país. A gente tem que trabalhar, como hoje nós vivemos o outro... Daqui para frente. Hoje vivemos o outro momento. Temos que pensar, lá em 64, em algo que nunca mais venha a acontecer no país. E isso é o que nós desejamos. Nós não queremos que isso se repita. E quando o senhor fala que foi um erro, o que foi o erro para o senhor? Um erro... O erro... Foi ter ficado 21 anos no poder? Ter ficado 21... Foi erro. Naturalmente, era a ideia de Castelo Branco, que estava tudo certo. Era em 66 eleições gerais e fazer tudo aquilo. Mas aí, tudo... Numa revolução, existe um comando revolucionário que vai conduzindo essa situação. E ele foi mais forte do que Castelo. Castelo queria, imediatamente, passar aquele governo. Mas, infelizmente, começou a ter uma sucessão de erros. Aí, nós temos que admitir. O erro, após, depois não ter tido a eleição, e mais na frente, vieram, então, depois, toda a guerrilha urbana, toda a guerrilha rural, e depois vieram também toda a repressão. Isso foi um acúmulo de erros que aí, depois, teria que ser analisado. E o que nós queremos é que isso não volte. Nós não aceitamos, hoje, uma ruptura... Não é no Brasil, é no mundo. Nós não aceitamos uma ruptura democrática. E aí, quero ir para a área que é a área do direito. No Congresso, tem um debate sobre mudar o artigo 142 da Constituição Federal, que trata do papel das Forças Armadas. E há defensores lá no Congresso de acabar com a garantia da lei e da ordem. Isso não está avançando, mas existe um debate interno. Eu queria a posição do senhor, como um ministro da área, de um tribunal militar, em relação ao artigo 142. A redação dele está assim. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A discussão, ministro, é se essa é a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem, se isso dá uma legitimidade para as Forças Armadas fazerem uma intervenção na vida civil. De maneira alguma. De maneira alguma. As Forças Armadas, primeiro, não é um poder para fazer uma intervenção. Segundo, a garantia da lei e da ordem é um instrumento que o Executivo tem para, numa situação de excepcional, como foi em 92, tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro. Então, tivemos 100 chefes de Estado. Rio de Janeiro não tinha condições de fazer a segurança. Então, houve ali a garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas, então, um general assumiu aqueles corredores aonde passariam os presidentes e o local aonde eles ficariam estaria a comando da garantia da lei e da ordem, quer dizer, dessa operação da garantia da lei e da ordem, e o resto do Estado estaria a comando do comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agora, aquele comandante daquela garantia da lei e da ordem iria pedir, olha, eu preciso de dois batalhões da Polícia Militar, preciso de tantos helicópteros da Força Aérea, preciso de tantos batalhões da Marinha lá, de Fuzileiro Naval, e ali ele teria, naquele limite, por um período X, aquela determinação de fazer... Essa é a garantia da lei e da ordem. O pessoal acha que ela tem que continuar. Ela tem que continuar, porque é o único instrumento que o presidente tem, o presidente da República, para ser usado em força pública, em segurança pública. Então, se ele pede esse instrumento, já vai ficar completamente dependente de, numa situação de emergência, ter uma autorização para um Estado de sítio, para um Estado de guerra, para um Estado de defesa. Ou seja, é uma operação destinada à questão de segurança pública. Não pode ser para mudança de regime num país. Não pode ser. Não, de maneira como aí não é para mudança de regime. Não é para mudança de regime. O senhor acha que precisa mudar a redação do artigo 142 ou não é necessário? Eu acho que aqueles nossos constitucionais, lá de 88, eles foram ali muito felizes. Eu acho que não tem uma definição melhor para colocar. Agora, nós, as Forças Armadas, temos que estar subordinados ao poder civil. O ministro da Defesa tem que ser o civil. E nós estamos vendo agora como nós vivemos em harmonia. A defesa está funcionando de uma maneira extraordinária. Os comandantes estão cuidando daquilo que precisa. Hoje, a situação do Rio Grande do Sul é um grande exemplo de que as Forças Armadas é importantíssimo para o nosso país, não só para em tempo de guerra. Nós precisamos também estarmos nos preparando para a guerra, para vivemos uma paz. E nessa situação, estamos usando tudo aquilo, como eu já falei, nos nossos preparos de emprego para a guerra, estamos usando justamente para salvar vidas. Bom, ministro. Nossas, nacionais. Não está no julgamento na área militar, está tramitando no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República está envolvida. A Polícia Federal está envolvida. Uma investigação sobre os atentados golpistas de 8 de janeiro de 2023. E houve dois depoimentos, um do Freire Gomes, que comandou o Exército, o Batista Júnior, que comandou a aeronáutica, admitindo que eles tiveram reuniões com o então presidente Jair Bolsonaro, no qual o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe. E o Freire Gomes, inclusive, teria dito, segundo o Batista Júnior, que teria que prendê-lo se ele insistisse naquela ideia. Eu pergunto para o senhor, se essa investigação resultar na punição de militares, que efeito que isso terá? Isso terá um efeito positivo para as Forças Armadas ou terá um efeito negativo? Olha, primeiro nós temos que esclarecer à sociedade brasileira do que realmente aconteceu. O que tiver que ser feito para esclarecer a população e se for comprovado que houve militares que cometeram crimes, serão julgados. Naturalmente, nós temos que, hoje, nesse momento, atender ao princípio da presunção de indústria, não podemos estar condenando previamente, vamos dar todo o direito da defesa, seguir todo o devido processo legal. Mas o que a sociedade deseja é esclarecer se houve realmente uma tentativa de golpe, se houve uma tentativa de uma ruptura democrática. Isso é o que nós temos que esclarecer à sociedade. Agora, a punição, a condenação, se for comprovadamente que houve realmente um crime cometido, naturalmente, isso causa um certo sensacionalismo, porque os militares são muito, ao longo da vida, eles acendem pela mera introcacia. Então, eles passam por um filtro muito grande. Eles, ao longo da vida, vão sendo testados, vão sendo julgados, contínuos, de outurnamente. Para chegar a coronel já não é tão fácil. Para oficial-general, pouquíssimos chegam. E para quatro estrelas, então, um oficial com quatro estrelas ser levado a julgamento realmente causa uma sensação, mas isso tem que ser uma coisa natural. Se o cidadão é um cidadão, como qualquer um, então, tem que ser julgado e, naturalmente, com todos os direitos. O ministro José Múcio disse que está separando o joio do trigo, ou seja, que a punição, ela pode ser boa para as Forças Armadas no sentido de que, olha, estamos separando aqui quem agiu de uma maneira golpista de quem agiu de uma maneira legalista. Porque as Forças Armadas nunca pensaram, nesse momento, em realmente uma ruptura democrática. Houve pessoas, houve indivíduos que estiveram, provavelmente aí, segundo o que estão falando, tramando algum ato golpista. Se isso for confirmado, naturalmente, tem que ser julgado, tem que ser. Mas eu acho que nós temos que esperar esse julgamento. Não vamos jogar o carro nas frentes dos bois. Temos que dar o direito à defesa, ele vai ser ouvido, vai ser julgado após o julgamento. Vamos esperar, então, esse resultado para chegarmos a esse ponto. O Código Penal Militar diz que uma ordem manifestamente criminosa não pode ser cumprida. Aquilo que o Bolsonaro estava pedindo, as investigações estão caminhando nesse sentido e apontando, era um golpe de Estado. É uma ordem manifestamente ilegal. O Freire Gomes e o Batista Júnior, diante da conversa com o Bolsonaro, eles não tinham que ter tomado uma atitude? Eles se omitiram ou eles fizeram a coisa certa? Não, não houve emissão, porque naquele momento não houve uma ordem, apenas houve uma manifestação de interesse, de alguma ideia nesse sentido. E eles foram muito francos e foram muito proativos. Disseram, não contem com a aeronáutica, não contem com o Exército Brasileiro. Então, eles não foram omissos. Importante, na visão do senhor não teve omissão dos dois. Na visão não houve omissão. De maneira, eu não vejo isso como nenhuma omissão. Nenhuma omissão. O Mauro Cid, que é um tenente coronel e é um cargo alto na hierarquia, era tido como um militar exemplar, um militar com notas boas na formação, um militar de futuro, um militar exemplar. Ele vira ajudante de ordens do Bolsonaro e ele faz uma delação hoje em que ele dá esse roteiro do golpe. Como que um militar com tão boa formação, tido como exemplar, entra num roteiro golpista? Tem na formação... Há uma mentalidade golpista dentro da formação militar ainda, Joseli? Não, não há uma... O bom elemento, quando vai ser ajudante de ordem, ele fica muito ligado àquela autoridade. Independente se é o presidente, se é um oficial general, normalmente o ajudante de ordem é o fiel escudeiro daquele oficial general, daquele... de um presidente da República e acaba criando muita intimidade. Agora, nós não podemos falar da situação do Mauro Cid, porque ele hoje está em uma delação que nós não conhecemos o conteúdo dessa delação. É completo não, né? Só foi divulgado parcialmente. Foi divulgado parcialmente e a gente também não sabe o conteúdo geral daquilo. Nós temos que esperar que a delação seja concluída, até mesmo porque eu, como presidente do Superior Tribunal Militar, de repente, no futuro, isso pode chegar ao tribunal de alguma forma. Então, eu não posso me manifestar sobre uma hipótese de qualquer coisa, e até mesmo sobre um julgamento. E isso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, ele que é o ministro lá, que está encarregado desse inquérito policial militar. Então, nós temos que aguardar esse julgamento para ter qualquer suposição ou poder dar alguma opinião. Presidente, eu vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o presidente do Superior Tribunal Militar. Olá, a notícia está de volta com o presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro, eu queria uma avaliação do senhor sobre o 8 de janeiro de 2023. Como que ele vai entrar para a história e como que o senhor lê esse episódio? O 8 de janeiro realmente foi um episódio nefasto para a República. A ministra Borrosa Berber falou muito bem, o dia da infâmia, um dia para ser esquecido da história do Brasil. Mas o 8 de janeiro trouxe coisas positivas para o Brasil. Nós vimos o fortalecimento, nós vimos como nossas instituições estão fortalecidas, nós vimos como os poderes da República funcionam de forma harmônica e independente. E eu vejo agora, com esse evento que nós tivemos no Rio Grande do Sul, novamente os poderes da República dando essa demonstração. Nós temos pessoas extremamente competentes nesses poderes. Os poderes estão harmonicamente funcionando e de forma independente. Veja que os poderes da República, os presidentes dos poderes estiveram no local para analisar toda aquela situação que estava acontecendo, voltaram a Brasília, se reuniram, ficaram independentemente, cada um no seu setor, o que é que teria que ser feito e chegaram à conclusão de que tudo teria que ser feito em benefício daquela população naquele momento de flagelo que passava. Então, os poderes da República hoje, eu vejo como funcionam extremamente, como diz a nossa Constituição, de forma harmônica e independente entre si. Naturalmente, nós temos os problemas políticos, que ao longo do tempo há discussões, mas eles são do diálogo. Os presidentes dos poderes estão conversando. Então, esse é um ponto muito positivo que eu vejo hoje na nossa República. E é interessante que teve uma reação mesmo de união dos três poderes e esse é, de fato, um aspecto positivo. A gente estava falando um pouco antes, no intervalo, sobre a Constituição de 88. E de lá para cá, nós temos o maior período de normalidade democrática no Brasil. O governo Bolsonaro foi um governo marcado por muita participação dos militares em cargos civis. E o Bolsonaro, aqueles discursos de 7 de setembro, aquelas sugestões de golpe. Qual que é a avaliação que o senhor faz da participação dos militares e das Forças Armadas no governo Bolsonaro na proporção que aconteceu? Foi boa ou foi ruim para as Forças Armadas? Olha, eu tenho a concepção e tenho a ideia e tenho dito isso repetidamente. Os militares têm que atuarem nos quartéis procurando treinar, procurando realmente buscar aquilo que for bom para manter a paz social no nosso país. Temos que treinar para uma situação de guerra. Nós temos que defender as nossas fronteiras terrestres, marítimas e aeroespaciais. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Então, os militares não devem se envolver para a política. Então, foi uma experiência que realmente foi muito ruim para as nossas Forças Armadas. Mas hoje, o ministro da Defesa, os comandantes das Forças têm essa noção de que os militares têm que trabalhar, como estão fazendo agora no Rio Grande do Sul, dedicado integralmente à paz social, a ver se salva-vidas, àqueles vulneráveis. Então, fazendo o possível e o impossível para o bem social daquela região. É isso que é o papel dos militares. O papel dos militares não é para estarem na política. Nós temos que estar subordinados ao poder civil, como estamos hoje. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, na medida que ele é eleito presidente, ele é o comandante supremo. Mas ele tem todo o seu staff para fazer todo esse trabalho. O militar, para ocupar um cargo civil, para ir para a política, ele, obrigatoriamente, só acha que tem que ir para a reserva, tem que deixar de ser militar ou não? Nessa situação, eu até concordo com o senador Jacques Wagner. Excepcionalmente, se um presidente da República quer um, pelas suas características, pelos seus conhecimentos, porque faz parte, como eu falei aqui, da lei complementar número 97, de que os militares têm que contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Então, eventualmente, um militar ou outro, tudo bem. Mas o número de militares que nós tivemos no governo foi muito grande. Então, isso também influenciado, porque como ele teve a sua origem lá, na vida militar, e teve esses amigos, pessoas que ele confiava, ele colocou. Mas nós vimos que não deu certo. O Ernesto Geyser se referiu ao Bolsonaro como mal militar. Está na Fundação, na FGV, está lá. Está documentado o que o Geyser eu achava do Bolsonaro. E me parece que foi muito pernicioso para as Forças Armadas esse discurso abertamente golpista do Bolsonaro. É, para as Forças Armadas foi muito ruim. Realmente, você ter acampamentos ali nos quartéis, insuflando para uma intervenção militar, isso não está certo. Isso realmente é uma ruptura democrática. E nós não podemos aceitar. Nós temos que lutar pela democracia do nosso país. Todos nós, brasileiros, temos que estar imbuídos de que não há possibilidade de um governo que não seja democrático. Ministro José Elias, o senhor falou que o senhor é um estudioso da vida militar. Na formação dos militares brasileiros hoje, o senhor mudaria alguma coisa? Tem que ter algum tipo de reforma? O que é importante destacar? Quando o senhor, com a experiência que o senhor tem, fala com um jovem militar, o que o senhor acha que tem que ser incentivado e destacado na formação desse jovem militar? Olha, nós, nas Forças Armadas, nós estamos permanentemente reavaliando os nossos currículos. Permanentemente. Tanto no Exército, como na Marinha, como na Aeronáutica. Então, o que era válido lá em 64, hoje está completamente ultrapassado. Nós já vimos com outra visão. Nós colocamos militares nossos para fazer cursos de Estado Maior, como Tenente Coronel, ou como Coronel, em vários países do mundo, para trazer a experiência de como funciona. Então, nós temos que colocar nos nossos militares essa concepção da importância das Forças Armadas para a sociedade e que as Forças Armadas têm que atuarem nas suas funções específicas. Eu, quando eu era capitão, a Aeronáutica cuidava da Embraer, cuidava da aviação civil. Então, e em vez de ficar... E isso dava muito mais trabalho, tomava muito mais tempo dos ministros do que cuidar da defesa nacional. Então, nós temos que estar especificamente trabalhando em função da defesa da nossa pátria. Quando o senhor olha para a formação militar de outros países, quais são os países, não entendendo o senhor, que têm Forças Armadas modernas e com boa formação? Nós temos os países de primeiro mundo, eu acho que todos eles, nós podemos colocar Estados Unidos, França, Alemanha, onde nós temos sempre militares nossos estudando nesses locais, como realmente exemplares. E nós aprendemos muito com isso. Então, os países, nós temos que aprender com os países do primeiro mundo. Temos que aprender com os países de primeiro mundo. O Jobim construiu um plano nacional de defesa, acho que o nome é esse, não é? Foi o que tinha. Nós temos a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa. Pois é. E ainda fez o livro branco. O Jobim, ele tinha, ele criou uma relação, quando ministro da defesa, muito forte com a França. O presidente Macron teve, o presidente da França há pouco tempo no Brasil, inauguraram junto lá com o Lula, a primeira-dama Janja, um submarino. Ao mesmo tempo, os militares brasileiros têm muita proximidade com os Estados Unidos. Nessa balança, França e Estados Unidos, assim, pelo que o senhor vê, por que lado que pendem mais as Forças Armadas Brasileiras? Nós temos que ver que nós, tanto os Estados Unidos como a França, são países que têm assento no Conselho de Segurança Nacional. Então, tem uma linha que considera que a França, por estar no Conselho de Segurança Nacional e por ser completamente independente, vai influenciar muito mais do que os Estados Unidos... Conselho de Segurança da ONU, o senhor está falando. Conselho de Segurança da ONU. Da ONU, sim. Então, há essa linha que eu acho que o próprio ministro Jobim era dessa linha que considera, eu acho que o ministro Celso Amorim, como ministro também, então tinha essa percepção que a França, como um país que tem assento no Conselho de Segurança da ONU, ele poderia, e sim independente, ele poderia ter uma influência muito forte para incluir. Talvez esse seja um dos motivos que a França e Estados Unidos... Mas as duas, eu vejo que o Brasil ainda é um país, eu acho que, falando do comércio, um global trader, como se imaginava lá na década de 90, um país que quer ter relações com todos os países, quer ter relações, tanto comerciais, como ter relações diplomáticas com todos os países do mundo. Mas a diferença que eu vejo, na minha visão, é essa pequena diferença. Ambos são do assento, mas alguns consideram. E a França com o Brasil, por exemplo, agora em relação à Gaza, teve uma posição de maior sintonia porque os Estados Unidos, de um lado, Rússia e China, de outro, acabaram paralisando o Conselho. O presidente Lula fala da necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU, que reflete o pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Ministro, para encerrar a entrevista, eu queria uma opinião do senhor como também estudante, estudioso, não estudante. Estudante sou eu, o senhor é estudioso. Continua ali estudando. História, o comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen, ele se manifestou contra um projeto de lei que pretende inscrever o João Cândido no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Teve a Revolta da Chibata. Por que que houve a Revolta da Chibata? Oficiais brancos açoitavam os marinheiros negros. E o João Cândido, ele é tido como um almirante negro, um herói que lutou contra uma injustiça. Como que o senhor vê isso? O Olsen disse, olha, ele criticou essa homenagem. Ele acha que não se deve homenagear aspas dele, porque a Revolta da Chibata, aspas, se deu pela ação violenta de objetos marinheiros, e violando a hierarquia e a disciplina. Mas vem aquela coisa da ordem manifestamente ilegal e dos maus tratos, né? Eu queria uma visão do senhor sobre esse episódio. Na história, é muito difícil você encontrar muitas coisas sobre a Revolta da Chibata. Mas eu queria já antecipar que eu dou razão completa ao comandante Olsen. Por quê? Porque naquela revolta... Como é que aconteceu a Revolta da Chibata? Naquela época, as marinhas, as maiores marinhas do mundo, que nós estávamos incluindo entre as melhores, em todas elas, estava previsto no código lá da Marinha, as chibatadas. Aquelas chibatas, são 200 chibatadas, 50, como uma punição. Realmente, aquelas pessoas que eram selecionadas para trabalhar ali em navios a vapor, ali é uma coisa submundo, ali você é sub-humano trabalhar naquela área. Pegavam ali, eram voluntários, ex-prisioneiros, ex-tal, para trabalhar ali. Não é o fato de ser negro que está em situação. Esse não é o fato. Então, o que é que aconteceu naquele momento em que foi na primeira semana do governo do general Hermes da Fonseca? Na primeira semana. Então, houve uma denúncia de que o elemento entrou com garrafas de cachaça, de cana e tal no navio. Então, o comandante do navio determinou, então, 250 chibatadas. Parece que foram dadas umas 50 chibatadas. No dia seguinte, o comandante chega, ele é matado a foice, matado a machado, a foice e tal. E, seguidamente, outros oficiais da Marinha são mortos. O João Cândido, ele pega aquela esquadra, não só o navio, ele estava justamente no navio Capitânia, aonde mataram esse capitão. Ele pega aquela esquadra, coloca, então, os oficiais são muitos mortos, outros tiveram que abandonar o navio. Eles mataram companheiros deles, que eram marinheiros, que não concordavam com aquela revolta. Apontaram os navios para a cidade do Rio de Janeiro e disseram, olha, se vocês não acabaram com isso, ou se, e não derem a nossa anistia, nós vamos bombardear a cidade. Usando o navio da Marinha, um em subordinação, um em disciplina. Como é que um comandante da Marinha vai concordar que o elemento que foi colocado fora da Marinha, a bem da disciplina, seja considerado herói da pátria? Mas e a barbaridade da chibatada? A chibatada era o movimento contra a chibatada. Vamos viver o momento. Não foi um avanço civilizatório? Aquele momento, olha, já havia um movimento para acabar a chibatada. Já havia projetos no Congresso. Naquele momento ali, as Marinhas do Mundo tinham essa norma para dar a chibatada. Como tinha a norma do Brasil, não estava fazendo nada errado e mandava dar a chibatada. Agora, o que não pode é um elemento insubordinado ser considerado herói. A base das nossas forças armadas é a disciplina e a hierarquia. E o comandante da Marinha entende. Como é que um elemento que quebrou toda a base do preceito das forças armadas, como que aquele elemento vai ser o herói da paz? Então, ele tem toda a razão. Isso já aconteceu quando foi inaugurada a estátua, lá em 2008. Os comandantes militares não foram. Não foram. A inauguração da estátua foi colocada na Praça 15, se eu não me engano, ali próximo ao Distrito Naval, porque o comandante da Marinha falou a mesma coisa. Então, isso é básico. Disciplina e hierarquia nas forças armadas têm que ser respeitadas. Tem que ser. Nós tivemos aquele problema dos controladores de voo, que fizeram aquele pudim. Havia um acordo para não... Depois, o próprio presidente falou, não, realmente, o comandante da Aeronáutica tem que tomar todas as ações necessárias, porque não podemos aceitar a insubordinação. Foi o que aconteceu em 1964. Insubordinação. Então, pelo fato de ter sido colocado para fora. E o que... Ele não tem resistos, não tem resistos de algum benefício que ele fez anteriormente. Não é porque ele era negro, podia ser um branco. Ele não teve nada a ver. A causa é nobre, mas o que foi... Da maneira que foi feito, é reprovável. A escravidão, ela já foi legal. E era uma barbaridade. Eu entendo. A chibata era legal, mas era uma barbaridade. Historiadores de movimento negro... Mas nós temos que viver o nosso momento. Eu sei, mas... Aquele momento, aquilo era uma situação natural que acontecia. Ele não é herói porque levou chibata... Eu respeito a posição do senhor, o entrevistado é o senhor, né? Mas eu tenho que discordar, porque... Para o movimento negro, ele é um herói. E para historiadores, ele é o herói que fez o movimento contra uma barbaridade. É porque não se encontra na história fatos, a não ser esse, de insubordinação, de contra-disciplina e hierarquia. Não há outro fato, a não ser esse. Que a indisciplina é mortal para as Forças Armadas. Porque a imprensa colocou ele como o almirante negro, que comandou para bombardear nossos compatriotas. Ele ia matar quanta gente se ele bombardeasse aquilo ali. Veja só que coisa mais assim. Mas acabou não acontecendo. O almirante ouço... A chibata acabou. Acabou. Acabou a chibata. E isso é história hoje. É, o Rui Barbosa, ele foi... Ele e Hermes da Fonseca concorreram. Hermes ganhou do Rui Barbosa para ser presidente da República. Houve, inicialmente, um acerto de anistia, mas depois isso foi levado para frente, foi julgado e foi até absorvido, por falta de, no código, estar previsto aquilo e porque realmente consideraram que foi um ato de indisciplina. E foi colocado, então, para a rua todos aqueles elementos que depois estavam vivos ainda. Mas essa é a história. Então, o comandante da Marinha, como comandante de uma instituição baseada na disciplina e hierarquia, ele entende que qualquer coisa contra a disciplina e hierarquia é muito certo. Então, o elemento, ele entende isso. Que o elemento é esse o entendimento. E eu, naturalmente, concordo com ele. Não, ministro Roseli, eu quero primeiro agradecer o senhor pela entrevista e pela disposição de fazer debates que eu sei que são difíceis para as Forças Armadas. Nem todo oficial, nem todo militar graduado tem a disposição que o senhor tem de conversar com a imprensa e tratar desses temas de uma maneira clara. Nós temos discordâncias, mas eu respeito o senhor e agradeço a entrevista que o senhor me deu aqui. Olha, eu agradeço muito. Eu sei que as questões são polêmicas. Realmente, a gente fica, eu fico até um pouco entusiasmado. Não, mas a entusiasma é bom. Desculpe se me entusiasmei um pouco, mas eu acho que a gente tem que debater todos esses assuntos. E esse assunto está no Congresso Nacional, vai ser debatido no Congresso, vai continuar o debate, já passou, inclusive, no Senado Federal e está na Câmara dos Deputados lá em votação. E acho a posição do senhor muito boa, ou seja, ruptura institucional nunca mais. Nunca mais. Essa é a que nós temos, isso é o que nós temos que tirar de lição de 64, ruptura nunca mais. Olha, democracia é a base de tudo. Não podemos viver em um país que não seja democrático. Ministro Zeli, boa noite para o senhor. Olha, muito obrigado, agradeço muito por essa oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite, até uma próxima. Obrigado. Valeu. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem. E aí O que é? Obrigado.